Fala seus cueca vazia, Léo Melo do chinelo da minhoca, trazendo hoje um protótipo de uma luminária que eu de fato vou usar quando a minha esposa está fazendo meu filho dormir, a gente precisa de uma iluminação mais fraca e de preferência que não faça barulho porque se cair uma bomba nuclear ele não acorda, mas se quando você estiver levantando da cama o estrado der uma estaladinha ou qualquer coisa que fizer barulho ali se você se movimentar ele acorda, então está aqui o projeto, eu vou explicar o código bem detalhado, vou mostrar as ligações mas eu vou falar numa linguagem que eu gostaria de ter visto quando eu estava procurando informações para mexer com isso o projeto é esse, parece coisa de louco, mas não é, é muito legal, fácil de fazer e tem inúmeras aplicações aqui é um cabo que está ligado na tomada de uma fonte, neste caso de 12V, 1A, que é o limite que o Arduino aguenta melhor você ter uma fonte de 9V e 1A, é mais seguro mas se você tiver uma fonte de boa qualidade, essa aqui eu comprei na Robocor, então ela é estabilizada eu sei que ela não vai passar, ela não vai entregar mais do que 12V e agora eu vou dar uma geral aqui no projeto para vocês poderem acompanhar comigo o carro-chefe do nosso projeto é esse sensor HC-SR04 o que que esse cara faz? ele é muito bom, ele é muito preciso, ele é barato e ele é bom em medir distâncias vocês estão vendo aí, VCC, Trigger, Eco e GND que são os pinos que ele tem o que que é isso? VCC é a entrada, você vai ter que alimentar ele com 5V, que é o que o Arduino provê Trigger e Eco são os pinos que ele vai utilizar para fazer as medições e o GND é o Ground, que o circuito precisa, como se fosse o neutro, o negativo, é o GND da placa aqui estão os meus LEDs a minha ideia é acionar esses LEDs com uma distância determinada que o sensor pegou passei até a mão na frente aqui de emoção temos os resistores porque se você ligar direto o LED direto no Arduino o Arduino está fornecendo 5V e esses LEDs eu acho que eles trabalham com um máximo de 3V então o que que você ia fazer? você ia queimar eles o negativo de todos os LEDs que é a perninha menor cada um num jumper está ligado na trilha ali negativa da minha protoboard cada perninha maior do meu LED que é o positivo está ligada num resistor e essa trilha por sua vez cada trilha está ligada em uma porta a porta desculpa do meu Arduino as portas que eu estou utilizando para ligar esses LEDs são de 3 a 8V eu poderia estar ligando um só mas coloquei individualmente porque se eu quiser fazer um controle individual eu consigo e aqui está a engenhoca toda carregada para energizar a minha protoboard eu estou com esse vermelho 5V ligado no 5V da placa da Robocore eu inclusive eu te recomendo se é a última coisa que você ligue sempre liga a alimentação por último com tudo desligado e testa de novo porque se você inverter isso aí você queima ou sua placa ou o circuito ou você queima alguma coisa não é legal e o preto está ligado no GND eu estou energizando essa trilha aqui da minha protoboard e eu fiz um jumper macetoso ali que vocês estão vendo de cabo mesmo ligando uma ponta na outra para eu usar toda a extensão da protoboard para ficar didático quando for o projeto final eu vou fazer isso em uma protoboard pequenininha ou em uma placa de circuito mesmo tudo soldado tudo bem a minha engenhoca ela está energizada o LED está ali o ON está tudo falando que está tudo bem está tudo funcionando então agora qual que é o meu objetivo se um obstáculo entrar num raio menor do que 15 centímetros do meu sensor ele liga os LEDs e permanece ligado que seria a situação da minha esposa estar indo fazer meu filho dormir está lendo uma historinha para ele e ela quer que fique ligado ele dormiu ela quer desligar sem fazer ruído nenhum o que ela faz passa a mão novamente menos de 15 centímetros ele vai desligar algumas precauções que vocês tem que tomar no código para que isso aconteça eu estou explicando aí tem muita gente que fica na dúvida porque tem muita gente que acontece isso se eu ficar com a minha mão mais do que 2 segundos o comportamento eu coloquei no código que é para ele inverter ligar e desligar então 1 2 leu de novo desligou se eu só entro com a minha mão ele só liga se eu só passo ele desliga esse circuito essa engenhoca ela está lendo o resultado do meu sensor duas vezes por segundo e eu vou falar com vocês ele é bem preciso passou a mão ligou passou a mão desligou agora vamos ver o código dessa engenhoca pois bem eu vou tentar falar da forma mais didática possível ok esse é um código simples mas de repente você consegue aprender muita coisa aqui é isso aqui eu estou incluindo uma biblioteca o que que é uma biblioteca é uma porção de código que alguém fez por você preparou tudo e deixou prontinha para você simplesmente usar esse sensor tem essa biblioteca tem como você fazer mapeamento e usar sem ela mas como a biblioteca é grátis e está disponível eu vou deixar o link aí na descrição eu preferi usar ela então economiza muito trabalho o nosso sensor ele tem quatro pinos o de alimentação que é o que vai entrar e o que vai sair o terra e ele tem dois pinos que são o trigger e o eco na verdade você não precisa saber o que que é isso você só define os dois pinos aqui e tudo bem mas a título de curiosidade como já disse antes um deles manda um som que rebate no objeto e o outro recebe então na verdade um está mandando e o outro está ouvindo é isso que eles estão fazendo isso aqui é um negócio que vai interferir muito no seu código para usar esse pino esse sensor ele te pede essa distância aqui a distância máxima esses nomes eu que defini tá bom mas ele pede essa distância máxima em centímetros por que? se você coloca 100 o que tiver além de um metro do sensor ele não vai pegar ele não vai medir ele vai desconsiderar mesmo que ele encontre um obstáculo além de um metro ele vai desconsiderar e ele sempre vai te retornar zero isso é um negócio que interferiu muito no meu código na minha na minha aplicação como um todo e eu vi que dá diferença então por exemplo eu coloquei 3 metros por que? eu vou usar para acender uma luminária então 3 metros é uma distância que dá confortavelmente para ter algum alvo e para eu pegar a distância que eu quero que no caso aqui dessa aplicação eu coloquei 15 centímetros mas eu vou te mostrar como é que faz e aqui eu estou destinando portas para os LEDs eu coloquei as portas 8, 7, 6, 5, 4, 3 você pode ter uma só se for para fim de prototipação então faz um só aqui você vai instanciar o objeto o que que é isso? você está criando um objeto que chama sonar da biblioteca new pink esse nome aqui é uma sugestão de quem fez o código eu deixei e essa função pede os parâmetros quem que é o pino que você vai usar para trigger quem que é o pino que você vai usar para echo e a distância máxima que você quer ler lembrando novamente que se você deixa isso aqui por exemplo a um metro o que tiver acima de um metro ele não vai nem ler ok? essa parte aqui eu estou fazendo uma brincadeira aqui esse aqui eu até coloquei eu fiz a sintaxe errada para vocês verem que ele não fica azul ficou preto não adianta não vai funcionar ficou azul nesse caso você não escreveu nada errado então eu estou falando que os pinos de 8 até 3 eles vão ser output porque eles vão ligar os meus LEDs isso aqui não precisa só precisaria se eu quisesse que eles começassem ligados então no caso aqui eu estou chovendo no molhado eu poderia arrancar isso aqui tudo que esse código não está fazendo diferença nenhuma aqui começa o monitor serial se você é totalmente novato você vai precisar disso aqui para você ter uma resposta porque como você está lidando só com o eletrônico não tem tela você tem que ter a resposta de algum jeito e o jeito que você tem é usando a comunicação serial e eu coloquei esse que é na verdade muito programador usa isso é uma forma de rastrear eu coloquei para ele imprimir passou no setup para eu ter certeza que essa preparação foi feita conforme as instruções que eu preciso uma aplicação arduino ela tem dois métodos o setup e o loop o setup é quando você está preparando tudo ok agora entendido essa parte vamos passar para o loop no método loop é onde vão estar concentradas as instruções da sua aplicação o que ela vai fazer e o que ela não vai a gente tem que pensar que isso aqui vai ser executado eu não sei a velocidade mas você pode embolar o meio de campo facilmente aqui se você não der um espaço para as coisas acontecerem a primeira coisa que eu faço é esperar 500 milissegundos ou seja eu espero meio segundo e aqui eu faço a leitura então o que vai acontecer o sensor vai ler se tem algum obstáculo na distância que ele está programado para medir no meu caso até 3 metros então se tiver um obstáculo a 2 metros e 50 ele vai começar a ele vai pegar aqui na variável leitura ele vai pegar tem algo a 2 metros e 50 e aí eu vou dar um serial ponto print tem o print tem o print line o print ln o print ele não vai quebrar a linha então ele vai colocar leitura e vai esperar aqui do lado e o próximo vai ser leitura então por exemplo se eu tenho um objeto que está a 2 metros e 50 ele vai começar a mostrar aqui 250 250 de posse dessa leitura você vai conseguir ver o seu gatilho isso aqui eu chamo de gatilho quando você vai estruturar um programa no caso do arduino você tem que pensar qual é o seu gatilho o gatilho que eu chamo o que eu chamo de gatilho é o que vai disparar a sua ação para você então fazer o que você quer esse código esses operadores infelizmente você tem que saber se você já tem uma certa desenvoltura na programação é fácil para você mas o que está escrito nessa linha aqui é o seguinte se a leitura for diferente de zero ou seja se ele não encontrou nada no intervalo de no meu caso até 3 metros essa leitura é zero então se nada tiver na frente dele nenhum obstáculo ele vai sempre retornar zero 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 e isso é um outro operador e a leitura for menor do que 15 por que só me interessa o que estiver a menos de 15 centímetros do meu sensor espero que isso aqui tenha que ficar do claro porque esse vai ser o nosso gatilho isso é o que vai demandar é anumação minha vou mostrar aqui um erro clássico que eu vi dezenas de pessoas fazendo na internet pessoa que está começando na programação ela faz o seguinte se if leitura menor que 15 aí tem gente que coloca a chave ali eu gosto de colocar aqui embaixo aí eu vou dar um digital write ou seja eu vou escrever na porta por exemplo o led pin 8 que é o meu led 8 eu vou colocar high ou seja liga e aí a pessoa vai e coloca aqui se não que é o else que é a outra condição se não faz a mesma coisa só que colocando o low que que esse código aqui vai fazer vamos acompanhar esse código que geralmente ele não retrata o que a pessoa quer ele até funciona mas ele tem um problema que ele não deixa a luz ligada então tá lá a gente já sabe que esse loop ele vai executar de meio em meio segundo então tudo bem deu meio segundo esperou meio segundo você colocou sua mão na frente o intervalo tá menor do que 15 ele vai lá e liga você continuou com sua mão ali porque você não vai ficar com a mão só um segundo então enquanto você ficar com a sua mão lá ou seja enquanto essa leitura for menor do que 15 centímetros ele vai tá no raio vai tá ligado o led o que que acontece quando você tira sua mão quando você tira sua mão você tira o obstáculo ele vem aqui lê novamente só que aí o que que acontece essa leitura aqui ela dá por exemplo 200 que a parede tá a 2 metros aí ele vai e desliga a luminária então você vai se você procurar na internet você vai ver muita gente falando assim ah como que eu guardo o estado do led tentando colocar variável global fazer um monte de coisa variável global é aquela variável que você consegue enxergar em qualquer ponto do seu código só que na verdade você não precisa de nada disso não é questão de ser mais inteligente ou menos inteligente mais experiente ou menos experiente é uma questão de como que você analisa o problema é por isso que eu tô falando ver o que que é o seu gatilho o meu gatilho é a minha leitura tem que ser diferente de zero ou seja tem que ter alguma coisa na frente nem que seja uma parede e eu quero que você faça só se tiver menos de 15 e aí o que que acontece vocês tão vendo que eu tô repetindo pra todos a mesma instrução eu estou lendo o pino correspondente mas o que que muda disso é essa exclamação aqui essa exclamação o que que ela é ela é uma negação é um conceito que é legal então o meu digital read que é esse método aqui supondo que ele me retorne low ou seja o meu led está desligado mas eu tenho uma negação vou até colocar aqui uma negação do digital read que está igual a low isso é um conceito que é difícil dizer desculpa até digitei errado esse é um conceito que é difícil então tô colocando um parênteses aqui pra ajudar vocês pra vocês entenderem eu estou fazendo uma negação então essa exclamação ela faz uma negação da leitura do pino correspondente o que que é uma negação a negação do sim é o não e a negação do não é o sim isso é uma forma porque o arduino ele é burro o arduino ele não sabe fazer nada sozinho então você está explicando pra ele o que que você quer que ele faça com essa aqui você está invertendo então o que que isso aqui ó vai me retornar a negação do digital read ou seja da leitura digital do pino 8 vai me retornar o contrário dele então no caso aqui igual é igual mesmo isso é uma coisa pra gente aprender depois o raio então se aqui estiver desligado ele vai ligar e aí é só você inverter tudo se ele tiver ligado sempre estou colocando um T ali ele vai dar low ou seja o que que esse código aqui faz se o meu gatilho foi acionado inverte o meu LED por isso que ela liga e ela fica ligada até alguma coisa entrar no raio de menos de 15 cm do meu sensor que é o que eu quero eu quero fazer uma luminária aonde se eu passo a mão ela liga e se eu passo a mão de novo ela desliga isso agora ele roda duas vezes por segundo isso então se você coloca a sua mão e fica um segundo ele vai ligar na primeira e vai desligar na segunda então você vai ver o seu LED às vezes piscando são comportamentos que você vai estudando é legal você fazer pra você ver aí eu pus isso aqui só em formativo pra eu ver isso aqui eu tô fazendo testes eu vou gatilho acionado com a leitura de tantos centímetros pra eu saber quantos centímetros pra eu ficar calibrando o meu programa e aqui tá um outro pulo do gato depois que o meu gatilho foi acionado eu espero dois segundos ou seja eu dou um delay inadvertidamente espero mando ele parar mesmo por dois segundos então isso me dá a oportunidade de ficar dois segundos com a mão na frente do meu sensor sem desligar a minha luminária é isso que acontece então aqui é o fim do meu método loop pra esse projeto bem pessoal com essa vertente do canal o meu intuito é mostrar pra vocês que eu além de não ser só mais um rostinho bonito na multidão e não também falar só de lâminas de sobrevivência desses assuntos eu também sei um pouco de programação um pouco de eletrônica que eu estou aprendendo e eu estou me esforçando pra trazer esse conteúdo pra vocês eu gosto muito tô gostando muito dessa área vou fazer um pouco desses vídeos mas eu já vou retornar também no EDC eu tenho algumas coisas pra fazer vídeo pra mostrar pra vocês só que eu tava meio empolgado com isso resolvi mostrar um pouco aí do código porque esse código vai ser muito útil pra quem tiver na internet procurando aí e se você tem alguma dúvida por favor entre em contato vai ser um prazer pra mim conversar com você sobre isso de repente eu posso despontar em alguém aí o gosto pela programação imagina que legal você trabalhar muito e ganhar pouco igual todo programador todo mundo teia e faz é gratificante não é? mas é isso aí obrigado por ter assistido espero que vocês tenham gostado entre em contato aí comenta compartilha vamos tentar fazer isso aqui um lugar mais legal beleza? valeu povo bom banho pra vocês